O tema do devocional de hoje é o oftalmologista cego. O que é o oftalmo? O oftalmologista é o médico responsável por tratar dos olhos. Isso. É aquele que consegue enxergar o defeito nos olhos dos outros. A deficiência, a doença, nos olhos dos outros. Mas por ser cego, não consegue enxergar a deficiência nos seus próprios olhos. Ou é um oftalmologista cego quando a enfermidade tem que ser encontrada em si própria. Então, ele não vê. Mas quando a enfermidade tem que ser encontrada nos outros ou nos olhos dos outros, ele é pronto em ver e enxergar. Com isso, eu estou querendo dizer daquelas pessoas que se preocupam com os problemas dos outros, que acham pecados e falhas na vida dos outros, que julgam os outros, fazem julgamentos e dão sentenças diante das falhas, dos erros, dos pecados, que eles encontram nos outros, que não conseguem, que não têm a capacidade de enxergar o maior ou menor dos seus próprios pecados e dos seus próprios erros. E Jesus condena isso. Condena muito isso. Tanto que é comum, depois que o WhatsApp, ele criou a modalidade do status, onde todas as pessoas que possuem o aplicativo do WhatsApp, por exemplo, podem postar no seu status algum vídeo, alguma frase, podem postar algum versículo, fotos, coisas da família. Isso é interessante. Mas, muitas pessoas usam o status do WhatsApp, por exemplo, para julgar indireta nos outros, para apontar o erro dos outros, a falha dos outros, o pecado dos outros, para julgar os outros. E eles mesmos, não veem o seu próprio erro, seu próprio pecado, sua própria falha. Até vídeos, por exemplo, do dia a dia com Deus, pessoas usam, dependendo do tema, para jogar indireta, ou para acusar, e apontar o erro dos outros. Mas não veem o seu próprio erro. E Jesus condena isso completamente. Em Mateus, capítulo 7, no Sermão do Monte, Jesus diz, verso 1, Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgades, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão. Agora olha o 3. Por que vês tu, o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, que está no teu próprio olho? ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está condenando exatamente o que eu te digo, o que eu acabei de dizer. pessoas que têm muita facilidade para verem, detectarem, diagnosticar o erro e a falha dos outros, e não veem os seus próprios. E aqui Jesus estava dizendo que o acusador tinha erros muito mais graves, porque ele vai dizer, como que você consegue reparar o argueiro no olho do teu irmão? Argueiro é uma farpa de madeira, uma farpazinha. Mas não consegue reparar a própria trave no teu olho, a trave seria como um caibro, como a ripa inteira, como a haste inteira. Então aquele que julgava um deslize pequeno do irmão, não via que ele próprio estava emergido em grandes pecados, em coisas muito maiores. E Jesus está dizendo, se você quer repreender o irmão, ou se você quer corrigi-lo do erro, que seria tirar a farpa, para você fazer isso, tira a trava do seu primeiro, conserta a sua vida primeiro, arruma a sua vida primeiro. E esse é o caso de muitas pessoas. Então, queridos irmãos, não sei se é o vídeo ideal para um domingo, mas eu creio que o Senhor está dirigindo esse vídeo para muita gente. Antes de nós cuidarmos da vida dos outros, vamos cuidar da nossa. Antes de nós queremos apontar a falha nos outros, olhemos para a nossa vida. olhe a nossa casa, olhe o seu casamento, olhe o seu coração, olhe a sua vida com Deus, olhe o seu nome, sua condição financeira. Há tantas traves, tantas falhas, tantas deficiências no caráter, e você quer ficar corrigindo, apontando, julgando, pequenos deslizes de outras pessoas? Não. Cuide primeiro da sua vida, e depois, com a vida em dia, como o texto diz, depois que tirar a sua trave, você vai poder ver claramente, então vai poder tirar a farpa do olho do seu irmão. Então, depois que você consertar a sua vida, ter uma vida digna, reta, estar em dia com Deus, com justiça, com coração bom, quebrantado, piedoso, com as contas pagas, com as crises resolvidas, com bom testemunho, aí sim você vai ter autoridade, propriedade, e não para julgar, e não para atacar, e não para pronunciar sentenças, mas para desviar o irmão do erro, para adverti-lo da falha, ou para consolá-lo no seu tropeço, é isso que Jesus pede para cada um de nós, para não sermos hipócritas, é isso que ele está condenando aqui, o julgamento hipócrita, é o sujo falando do mal lavado, essa é a ideia, o outro até está mal lavado, mas quem está falando está imundo, então Jesus diz, vai lavar primeiro sua imundice, vai livrar seu corpo dessa lama, para depois você falar da mancha do meu irmão, irmãos, que não caiamos nesse laço, de sermos hipócritas, de fazermos julgamentos precipitados, e de queremos arrumar a vida dos outros, como a nossa mesma está surta, que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Ah, e um detalhe, coloca esse vídeo agora no status, coloca,